Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGONET. Tô com o meu amigo Selin aí. Dá um oi, Selin. E aí, galera. E galera, seguinte, hoje eu vou estar trazendo pra vocês as novas caixas semanais do CSGONET. As caixas estão insanas e essa semana vai ser um vídeo pra cada caixa. Porque são as séries da DC, cara. E eu gosto de todas. Flash, Lucifer, Smallville, Arrow e Gotham. A que eu menos assisti aqui de Smallville, pra ser sincero pra vocês. O resto eu gosto muito. Hoje vai ser da caixa do Gotham. Então vamos abrir todas as caixas do Gotham aqui. E olha aqui, vamos ver se ela tá compensando, cara. Nossa, a caixinha tá good, hein? Mano, tem o de Lotus. E o de Lotus, duas facas e uma luva. Eu tô confiando que vai dar bom. Primeira, aparentemente, deu bom. Primeira quase pagou, vai. Foi só pra aquecer, só pra aquecer, vai. Nossa, eu não sabia que tinha... Lembrando que tem um código de 3 dólares escondido nesse vídeo, pessoal. E tá fácil. Vai aparecer na tela em algum momento aí. E agora todos os códigos vão ser assim. Vão aparecer na tela. Primeiro que pegar... Pegou. Pagou bem, mano. Pagou bem, cara. Pagou bem. E lembrando que além do código de 3 dólares, tem sorteio de whisky ainda, cara. Sim, hein? Doblo. Cold Head. 25 dólares, mais 4. Pô, tô confiando que eu levei uma faquinha, hein, cara. Front Side Mist. 36. Vai ver uma gostinha. 5. Mano, eu tô confiando que vai vir uma Talon, velho. Ou uma... Nossa, meio de lote. Já pensou assim, em 800 dólares, cara? Nossa. Nossa, velho. É sonho de consumo, né? Exatamente. Passa pra Gutsch. A Gutsch tá parecendo muito enviada. Olha isso, mano. Tá pagando o dobro, velho. Tá muito bom essa caixa, velho. Tá pagando o dobro. Aquamarine. Ó. Mano, não tem como não ser Profit. Olha a minha boca apagando. Olha a minha boca. Ah, pagou? Tá. Acho que ficou 2 centavos atrás, só porque eu falei, tá ligado? Só pra trolar. 45, beleza. Essa caixinha tá God, hein? 43, 36. Tá só Profit, cara. Só Profit, mano. Cara, essa caixinha tá muito boa, pessoal. Tá muito boa mesmo. Vamos ver... Mano, passa! Fica! Meu Deus! 44, é Profit, cara. É Profit. Já vendeu 600 dólares aqui. Não é fácil, ó. Mano, eu queria uma Lurro, uma Faca, uma Talon, uma... Uid Lotus. Olha que um Uid Lotus tá aparecendo, velho. 36. Olha lá. Eu achei que essa daqui não ia dar Profit. Porque eu trouxe 100 dólares. Mano, uma Cold Head de 50 dólares. Uma Nel Norte de 30. Uma Front Side de 50. Essa Arturagia é chamada Malware. Cold Head de 50? Chamei, será? Será que eu chamei? 14. Tá bom. Ó, não deu Profit. Primeira vez. Não deu Profit. Vamos ver, vamos ver, vamos, vamos, vamos. Opa, a Comarine é Western Rebel. Western, 63 dólares. Beleza. O dobro. Tipo assim, você abre e ganha o dobro. Caixa tá boa demais. Pode abrir. Caraca, tem 666 pessoas online no site. Fudeu. Nossa, agora... Desculpa, pessoal. Tem alguém falou dando mexim, cara. 22 dólares agora deu ruim. Tem alguém falou dando mexim, desculpem. Mano, sinceramente, eu acho que deu um Profit do caramba, para ser sincero com vocês. Nossa, eu queria muito uma coisa rara, velho. Tá, 39. Mano, agora uma por uma rápido. Não deu bom. Não deu bom. Deu bom. Deu bom. Quantos que temos, Siren? Quantos você acha que a gente tem? Começamos com 500 e pouquinho. Quantos você acha que a gente tem, Siren? Eu chuto 720. Começamos com quantos? 530. Eu chuto 680. 720. 649. Você nem chegou mais perto. Agora no finalzinho a gente perdeu um pouquinho, tá ligado? É, escolhe Profit. Profit demais. Bode pra caramba. Mano, vamos fazer aqui... É... Um acumbramento com essa de 30 aqui. Só para chegar a 700? Porque eu gosto de um boadinho meio quebrado. Só para chegar em 700. Espero que eu não perca. Beleza. Pode. Ganhamos essa. Vamos para outra? Na verdade, se a gente quer chegar em 700 rápido... Vamos fazer o seguinte, olha. 16 para 28. 21. Ué. Ai, eu não cliquei aqui. Eu não gosto de fazer 68%. 68% sempre dá ruim. Falei, cara? 68% sempre dá ruim, mano. O diabo esse negócio, cara. Vamos ver. 8 para... Eita, 8 para 28. Confia, Siren? Confio. Ah, o Siren não confiou, gás. Ah, confiei sim, cara. Bora, bora. Vai, vai, vai vir agora, então. 8 para 27. Veio, Siren. Porra. Veio. Quase três vezes o valor, cara. 7 para 50, 7 para 50, Cortex. 7 para 50? Confio, então, hein. Qual? Bota as imóveis. Alpe as imóveis. Eita, ó. Siren deu a calma, guys. Não, escolhe outra, vai. Outra, Cortex. 7 para 50 de novo? Isso, 7 para 50. Qual? Coloca a Blue Sport, então. Bora. 14% Opa. Não foi disso aí. É na terceira. Da terceira eu não passo. Terceira? Então, vamos lá, então. Escolhe. Coloca... Tu conforme, gente? Isso. Bora. Da quarta eu não passo. Qual? As imóveis. Vamos lá de novo. As imóveis. Da quinta eu não passo. Estamos rirando. Que isso, cara? Estamos rirando. É de 7%. Vai, da quinta eu não passo. As imóveis de novo. As imóveis de novo. 11% Da sexta eu não passo. Eu tô no combo. A gente perdeu 60 dólares. Não, não. Vamos para outra coisa. Vamos fazer o seguinte. Mano, vamos vender. Temos 617. Perdemos ali. Ah, perdemos 30 dólares. E, guys. Vou finalizar abrindo 3 caixas de faca. Eu sei que vocês gostam de abrir caixa de faca aqui também. Então é isso. Quem gostou, deixa aqui like. Se inscreve aí. Se puder. Utilizem o código amigo. Mano, pra quem achou o código aí, parabéns. Pra quem achou o código da USP, parabéns também. É nóis e finalizamos... E finalizamos no... No prafit. 4,98. É... Quase, quase. Eu fui... Quase, quase. É, 4. Eu pensei que eu tive mais cara que ela disse. Eu também, velho. Eu pensei que eu paracorte. Ah, tala, né? É, tala. Mano, 100 dólares, Imperatriz. 106 dólares. Ah, tá bom. Não, não pagou, mas tá bom. Finalizamos então, guys. Com exatamente... 589 dólares. Perdemos um pouco no final aqui por gananciidade, mas é isso. É nóis, valeu. Tata, tata. Tata.